São Paulo, 1918. Uma epidemia de épicas proporções aflige a cidade, a gripe espanhola. A doença chegou no Brasil no navio Demerara e saiu da Inglaterra e tinha como destino final o Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. A doença se espalhou rapidamente pelo país, mas as cidades mais afetadas foram dos grandes centros urbanos, a capital federal e a cidade de São Paulo. Na capital paulista, os efeitos da doença foram devastadores. Centenas de milhares de pessoas adoeceram e os óbitos bateram mais de 14 mil pessoas. Segundo dados oficiais da época, mais de metade da população da cidade chegou a ser infectada com o vírus. O cenário era de caos. Não havia uma cura para a doença e a cidade não conseguia suportar a quantidade de corpos. Nesse cenário, que é criado o cemitério da Lapa, uma alternativa para suprir a falta de covas para os mortos da pandemia. O cemitério está localizado no bairro da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital. Na investigação de hoje, descobriremos se algum de seus antigos residentes ainda está por lá. Tem alguém aqui que gostaria de nos comunicar, de nos comunicar, com muito respeito, para falar conosco, perto dos nossos aparelhos. Dois, dois. Minha mão tem um gravador. Se eu falar perto daí, você vai ser gravado, então... Por favor, goleve-se. Aqui está bem de boa, eu acho Tem alguém aqui que gostaria de se comunicar? Baixa. Baixa, aqui embaixo? Se for alguém tentando se comunicar, você pode tentar indicar onde a gente deveria ir? O único problema desse aqui é em português de Portugal, aí é engraçado. Vamos continuar seguindo então nessa direção. É assim que fica normalmente, sai uma palavra de vizinho nunca. Aqui está um pouco enterrado. Enterrado? Está lá enterrado no cemitério, é sacanagem. Tem bastante gente enterrado aqui moça, ajuda aí. Torturador. Torturador? Caraca! O negócio está ficando bom. Torturador, né? Então, as palavras enterrado e torturador foram mencionadas. Aconteceu alguma coisa com você? A princípio, se você falar nesse aparelho que está com a gente, ele conseguiria captar a sua voz, que a gente não consegue ouvir. Então, se você puder se comunicar, a gente gostaria de entender a sua história. A gente não quer ofender ninguém, não quer machucar ninguém, a gente só quer entender e quem sabe até ajudar se for possível. Nada Eu falo aqui, ficou amarelo Amarelo? Fiscou umas três vezes Então tem alguma movimentação Alguma distorção aqui Interessante Tem alguém aqui Que quer se comunicar com a gente? Isso seria em cima? Eu nem sei de onde veio isso Eu tô com tudo desligado Código Morse, Cláudio Ninguém tem de Código Morse? Então, antes da gente sair Você quer dizer alguma coisa? Seu momento é agora Pai Pai Pai, pai Pai? É Pai? Caramba Pai de quem? Velho Velho Não Não quer se comunicar? Entediado Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra entreter você? Deixa em baixo Tudo bem Caramba, mano Eu acho que eu deveria ir embora Eu acho que é muito melhor Então, muito obrigado Me desculpe, não quis incomodar Tenha um bom descanso Desculpa incomodar Se tiver alguém aqui conosco Se manifeste, por favor Olá Caramba, bicho Olá Oi, tudo bem? O meu nome é Silvain A gente queria saber um pouco mais Do que aconteceu com você Tem alguma coisa te incomodando? Alguma coisa que você queria dizer pra gente? Eu acredito que sim Eu quero ajudar Sim, a gente vê As melhores intenções Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer Se tiver Se você quiser contratar alguém A gente pode tentar Mas O máximo que eu vou poder O mínimo que eu vou Dias Dias É de sobrenome Dias tem sobrenome Esse é o seu sobrenome? Dias? Parou agora, cara Tá Por favor, volte Perto do negócio Observando você Faca Observando você Faca Não A gente não quer nada Com faca A gente só quer conversar A gente só quer entender E ajudar A gente tá em paz aqui Só quer conversar Caraca A minha bateria Tá desaparecendo Isso Um fenômeno paranormal Pode puxar a bateria Isso é interessante pra caramba Sim Se você precisa de energia Pra se manifestar Pra conversar com a gente Por favor Pode Velho Por favor Pode pegar A energia desses aparelhos Desse aqui Que eu tenho na minha mão Pode pegar à vontade Ele deve ter bastante energia Se isso puder te ajudar Por favor Chegue mais perto Eu vi o selando no laranja Chegue mais perto Pode pegar mais energia Se for preciso também E se você se sentir ofendido Como Eu não sei como Eu realmente não sei Eu gostaria de entender também A gente acredita que É possível você puxar energia E transmitir Pra aquela ferramenta Apenas tentando se manifestar Você já vai puxar energia Tá muito interessantíssimo Não Subornado Subornado? Pelo menos não é nossa intenção Se você se sentir ofendido Eu preço desculpas A gente só quer se comunicar Eu não acho que eu tenho nada Que eu possa oferecer Além da minha ajuda Por acaso a gente está incomodando Olá Oi Você é a mesma pessoa Que a gente estava conversando? Tá próximo da gente Pra poder conversar Tá frustrada Não precisa estar A gente não Não quer fazer mal A gente não vai Não quer ofender Sinta-se à vontade Deixe em paz Caramba, bicho Desculpa Botejamento Bem Nós não quisemos ofender Desculpa A gente vai deixar você em paz Muito obrigado Pela afirmação Cara, como está falando isso? Assusta a boca Está falando bastante Bastante frase Interessante também E não falou vai embora Falou me deixa em paz Estão vendo? Estou Soldado Soldado Aqui está na amarela Parou? Subra o lado Eu não vi quem falou antes Aqui ainda está na amarela Tem alguém aqui conosco? Atrás de você Atrás de você Quem? Não Ainda está na amarela Você mencionou a palavra Soldado Você está perdido? Não, não Você era um soldado Quando você estava vivo? Quantos de vocês Estão aqui com a gente? Parou também o... Parou isso? É Vamos para outro lugar então Vamos Muito obrigado 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 Um pouco de variação nessa parte Eu vou ligar esse dispositivo Ele vai fazer bastante barulho de chuvisco Se você quiser tentar falar através desse barulho Talvez você consiga Para ter em vídeo Esse aqui Ele não tem vozes Ele é só barulho Então qualquer coisa que sai aqui Não é do aplicativo Com certeza Tem alguém aqui com a gente? Isso Se vocês conseguirem falar através da estática Talvez a gente consiga ouvir Caraca, velho Está muito forte Vocês podem observar Está chegando no vermelho Chegue bem perto da gente Por favor Está muito forte Eita porra Isso foi uma rosa Eu não consegui entender Você pode repetir, por favor? Fale mais alto O mais alto que você puder Cara, bem legal O barulho te incomoda? Se sim Você pode dar um sinal para a gente? Seja mexer alguma coisa Ou tocar em um de nós Caramba, gente E olha a velocidade que está passando Não deveria ser capaz de pegar nada Mesmo que estivesse conectado Mesmo que estivesse conectado em uma rádio E não está Eu não consegui entender o que falou naquela hora Mas aquilo é tecnicamente impossível Até onde eu saiba Eu não sou nenhum especialista em rádio Por favor, se manifeste Olha, o Spirit Box desligou Spirit Box desligado Continua forte no amarelo Variando para o laranja Ou seja, não era uma influência do Spirit Box no aparelho É alguma coisa dessa região Isso aqui é o parque ativo Chegue no vermelho Olha, chegou no vermelho Está jogando umas batidinhas no vermelho Está parecendo luzinha de natal Isso aqui ele suprime um pouco do barulho Tem alguém aqui com a gente? Não Eu ouvi alguma coisa Eu ouvi um não Eu ouvi um não Quantas pessoas tem aqui? É É É É É Engraçado que quando a gente acha o lugar com um pontinho É um pontinho que fica pulando bastante tempo É É É É uma coisa da área É bem concentrada É bem onde a gente estava sentado A gente se ouviu a palavra soldado mais cedo Então Essa área aqui tem alguma coisa É É verdade É aqui ó A água Água aqui perto que eu falei pra vocês É legal notar também ó Que a gente encontrou uma foto de alguém aqui ó Na árvore de cabeça pra baixo Não sei se tem alguma influência a isso Mas sei lá Essa área significa alguma coisa especial pra vocês? Tem alguma razão por que essa aqui tá aqui? Seu túmulo é algum desses? Mel? Mel? Eu vi o mel Eu vi o mel Eu vi o mel Eu vou colocar nesse molde aqui que tem menos vario É É Passa um pouquinho o negócio só pra... Tá mais fraco agora. É. Tá tudo desligado. A bateria é vermelha. Engraçado que bate bastante no vermelho, né? Pelo menos no laranja ele bate bastante. Interessante. Ów. Você já! Por quê? Olá, quem tem outras falhas? Ele foi muito ás externamente... Ele foi muito dinheiro. ... Transcrição e Legendas Pedro Negri